Eu vejo um mundo de um lado bem escuro Num lugar pra se esconder E as respostas que eu nunca reencontrei Pra saber qual a razão E não vai adiantar Esperar pra ver mudar O que sempre foi assim E agora posso entender O que eu não pude ver Esperando algo mais O futuro não importa mais Posso agora acontecer Posso agora acontecer E se tudo se perdeu em mão Mas não espero ter de volta Aquilo que senti Cansado de correr Quem sabe te esperar Que tudo possa acontecer E em qualquer lugar Algo pra encontrar Um lugar pra se viver E não vai adiantar Esperar pra ver mudar O que sempre foi assim Agora posso entender O que eu não pude ver Esperando algo mais O futuro não importa mais Não importa mais O futuro não importa mais Posso agora acontecer Se tudo se perdeu em vão Mas não espero que te volte Aquilo que senti O futuro não importa mais Faça agora acontecer Faça agora acontecer E se tudo se perdeu em vão Mas não espero ter de volta Aquilo que senti Não importa mais Não importa mais Não importa mais Se voltar Não importa mais Não importa mais Se voltar Não importa mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 2,8,3 quase Falta 5% pra eu pegar o 2,8,3 Sim, sim Ontem eu não consegui upar quase Na sexta eu aproveitava Robinho, como que você tá falando e tá online Mas não tá na sua cadeira? Entendi Como que você tá falando e tá online Mas não tá sentado na sua cadeira? É, não tem um Ericão Como é que ele não tá sentado na cadeira? Como é que tu sabe onde ele tá sentado? Ele tá online no Boiá Olha o coiote Tá aqui Rapaz no Tom aí no Boiá Rapaz no Tom Tá saindo uma musiquinha Tá fazendo live no Boiá Eu vi o que tu postou no outro grupo Lá da Trajana E aí no YouTube Pra perceber Eu acho que no Boiá eu não tenho conta ainda Mas eu vou tirar uma conta Eu me inscrevo lá Eu não tô ligado O Todd falou que a Carla ganhou um telefone É isso, né? Olha só Como que você tá ao mesmo tempo falando com a gente Tá online no Boiá E tá interagindo com o cachorrinho Tem um delay, né? Mas ele tá online 24 horas aqui, mano Até então, porra O Robinho Oi Eu acho que você me passou De outra pessoa aqui Quem é Veloso? Veloso? É Veloso sei não Quem é não Você me passou Vicky, pô É, sei mesmo Eu mostrei pra você Quem é que tá falando aqui? Quem tá falando eu É você esse cara aqui? Ele tá aqui Ele tá no meu lado Aqui Ah, cara No Boiá No Boiá você tava fazendo o que? No Boiá o que? Ah, eu te mandei uma mensagem aqui Fala Todd Olha o São Barros Ele mandou do Boiá E é um tal de Veloso E não é ele Olha o São Barros Ah, eu vou copiar aqui É você esse cara aqui? Qual que é o link no YouTube? Bom, galera O link tá aqui Eu vim lá Ele tá no... Depende, eu assino aquele YouTube Premium, sabe? Então só de assistir Tu já ganhou alguma coisinha Hum, agora eu tô... Caralho Eu vou, hein Que Premium Fala Todd Fala pessoal Tchau, tchau Tem que ir Vai revoar User disconnected from your channel Ah, eu tô falando no YouTube também É Aqui do... Da Boiá Essa aqui da Boiá E tem um delayzinho, né cara? Tipo, uns 20 segundos mais ou menos Ah, eu tô falando Robinho e o Gameplay Vamos escrever aqui Robinho Isso aí Beleza Robson Barros E com a cabeça no lugar Cor de verde e a saída Era só acreditar Só acreditar E se me disser Que está tudo bem E que tudo o que viveu Já não foi nada pra você Eu não vou seguir Sem olhar pra trás Então desejo que no fim Você seja feliz E aí E aí E aí E aí quando lá roubinho vou mostrar o abraço já me inscrevi aqui no youtube eu não consegui ativar o sininho ele fala que é conteúdo para criança não pode ativar o sininho uma coisa assim user disconnected from your channel riebeca não vai mais mudar seu jeito de viver cabelo roxo e os olhos verdes nada que se fala faz sentido não não quero ser só seu amigo porque eu te amo e abri os olhos e veja agora feche os olhos e luz minha rebeca vem e não demora minha rebeca não não vai embora minha rebeca minha rebeca vem e não demora minha rebeca não não vai embora minha rebeca minha rebeca vem e não demora 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 E veja Agora feche os olhos Minha Rebeca Vem e não demora Minha Rebeca Então não vai embora Minha Rebeca Minha Rebeca Vem e não demora 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 Disconnected Connected Channel switched E veja Agora feche os olhos Minha Rebeca Vem e não demora Minha Rebeca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gabriel e a namorada se divertem no escuro Enquanto o seu pai acha tudo o que ele faz Errado sem futuro É complicado, mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando Beijar meninos só pra não cair numa rotina É diferente, mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ah, te movi pro canal Entendi Tava escutando as músicas lá Ah, tá lá lá, vai A música já É, tô escutando lá Tô assistindo aqui Da hora que você faz quando Tô bom, né Tô bom Olha, já tem 5 viewers já Da hora E aquele logo lá em cima Você fez como? O logo tipo ali? É Um colega mesmo colocou Ah, da hora em Aqui, conta o cara lá Que mexe com o som Ah, legal Tô chique Pelo menos dá pra saber Que é o Robinho de Amitlay É Agora só falta a mesma cana, né É, a webcam Se eu quiser botar no celular Ah, eu também Tô colocando uma aqui no celular Só pra testar daqui a pouco É um aplicativo Você baixa o aplicativo É, eu tô usando um cara Chamado Droid Khan É isso mesmo, Droid Khan É, o meu também Porque eu não tenho FK Eu tava só fazendo uma gambeta aqui Ah, uma coisa que você tem que fazer Depois é também Ver se você quer multar o TS No OBS, né É, eu só fico falando que é live Que nos faz crescer Ah, então Mas eu não sei se é melhor Se falar só pela live Eu digo mais por sair a nossa voz A minha, por exemplo Na live, né Mas você está lá E sai? É, tem alguns que saem Mas aí vai do seu pergunte E vai do seu interesse Agora eu vou ver se eu tiro o chat aqui Quando você está na live Você fica aparecendo no chat aqui embaixo, né? Chat do seu jogo, você fala? É, escrevendo Aí aparece na live também, né? Parece, né? Está na live também Por menos eu estou vendo você falando ali Agora eu quero aprender Se não tivesse delay, né? Era não o próximo? Ah, se não tivesse delay Ia ser muito bom, viu? Se não tivesse delay Era não o segundo Só do delay E estava bom É, mas é... É, não dá Todas as lives é assim Vem só em desistir Não tinha mais por quê Simplesmente acontece Algo que nos faz valer Muito tempo se passou Enquanto a pensa no lugar Se pôde ver que a saída Era só acreditar Só acreditar E se me disser Que está tudo bem E que tudo que desceu Já não foi nada pra você E eu não consegui Sem olhar pra trás E não desejo que no fim Você seja feliz E se me disser User joined our channel Daí galera Calma aí Acabou meu filme já Já estou 3 horas e 20 treinando hoje Não, mas está subindo os porcento Demora demais né Demora Demora mesmo Espera aí Nada mudou Tudo que foi ainda é Um simples caminho a seguir Com a esperança Que me diz Que por mais que eu tente te ver Há sempre uma escolha a se fazer E não me importa onde eu posso chegar Olha, liguei a can aqui só pra ver Seu destino foi você que escreveu Ver os detalhes que não se compreendeu Um simples desejo que não é Sentimentos e notas Bom, os tickets que acumula assistindo as streams Tem que trocar na loja só do cara Ou é na loja da buia Os tickets, cara Eu acho que é só pra você dar presente pro cara Pra ganhar ponto na loja do cara Granditas De sentimentos esquecidos Lembro da vida Como é reescrita Onde nossas vidas Se uniram O tempo se foi o que ficou Só lembranças E os luz Seu destino foi você que escreveu Ver os detalhes que não se compreendeu Acabei de comer uma soquinha com pãozinho com manteiga torrada Olha, que hora é aí, Anil? Aqui é uma hora, aí que hora é aí? Quatro horas da tarde Três horas diferentes, né? É, agora que aqui tá no inverno Quando aqui tiver no verão Vai ficar quatro horas de diferença Aumentou uma hora nada mais, né? É Pra quem tá Vem verão Vem verão Vem verão Vem verão Por favor O verão daqui parece um fogo Vem verão Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí o o o o o o o Opa, deixa eu baixar Opa, deixa eu baixar O simples caminho a seguir Olha, agora eu tenho Streamer, quem diria Que por mais que eu tente te ver Você faria quente pra caralho o ano todo, Robin De Alagoas, né? É, aqui tem mais, pô Ai, é da hora, viu? Ainda vou conhecer aí, velho Nossa, acho um pouco bonito Aqui tá sendo um dos Aqui tá sendo, como é que eu posso dizer Um dos pontos riscos mais conhecidos, pô Do Brasil aqui, hein? Massa Por causa do Rio, né? Por causa do Rio São Francisco É, ainda vou aí conhecer Olha lá, eu mandei o Um número pra vocês aí Do quê? Dá uma olhada lá agora A cana A cana Eu preciso colocar Vai dar um log igual o Robin fez aí Que é mó legal Eu mando o cara fazer aí e mando um zap pra tu Aí tu escolhe Ah não, eu vou antes Eu vou ter que fazer um outro monitor aqui pra ficar melhorzinho Eu também preciso bloquear o som da live pra mim mesmo, né? Ah, eu bloqueei Ah, eu bloqueei, da minha live eu bloqueei, hein? Desse unido Um tempo se for Ah, eu bloqueei Só lembranças de nós dois Isso é você que pode mudar Caraca, que erotizão Tudo da óculos É, eu sou sempre O seu destino foi você escrever Tá ligado? Quando a gente escuta a voz das pessoas Imagina, né? Como a pessoa é, né? Um simples desejo que não é E a minha agora tem som, viu, Liel? E a minha agora tem som, viu, Liel? Aí, top E essa casinha de pó aí, hein? Ah, quem diria Tem nada de valor aqui dentro Tem muito valor, né? Tem muito valor, né? E aí, como é que eu não escuto minha voz aqui? Sim É, eu mutei a live, porque senão fica dando eco aqui pra mim É, então, pra mim também Eu mutei a tua live, tá ligado? Ah, é verdade, eu posso mutar a minha live também, né? Só que aí pelo OBS, né? Só vou mutar a minha própria live aqui É, mas se tu mutar a tua própria live Quem entrar na tua live vai Não vai ter nada, tá ligado? Ah, não, eu mutei no... Como se eu estivesse assistindo Eu abri um site aqui, né? Na buja, pra mim ver o que que tava acontecendo Pra deixar ela fechada Pode ser que não faça barulho, né? Pode crer Mas eu só abri agora só pra dar uma zoada na câmera Só pra ver Tá aqui pra... E daí o que que eu faço? Eu envio a fogueira pra você, ó? Enviei aí, é isso? Ah, mas não apareceu, né? Enviei, mano É, mas deveria aparecer na tela, ó, tipo... Uma fogueirinha Não, apareceu lá no canto da tela, lá no chat, lá em cima Ah, mas eu falei que aparecesse na tela, né? Ah, apareceu Viu que apareceu ali, né? O Neil enviou uma fogueira É? Demorou, é por causa do delay, né? Pronto, agora eu acabei com meus pontos, não tenho mais pra enviar Ah, ah, ah É por isso que eu não consigo ver, tem que... Eu tenho que colocar um outro... Na outro monitor aqui pra ver Eu nem sei, tá disparando em cima do chat O fogueirinha, né? Queria ver em outro lugar É... Eu só não sei como faz isso direito, nunca que eu vejo Caralho, você já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, bagulhinho Tá Shell lá, bolsinho Ah, é que eu pego com... com três personagens, né? Deixa eu não pegar Eu só tenho três Eu tenho seis, não usei uma É louco, eu uso as três É, ela é leve, cara Tá até guardada no DB Eu uso as três e vou usar mais Quando eu for pegar, eu vou pegar usando mais Eu vou substituindo as minhas Auntysbox por ela, tá ligado? Ah, não dá pra ir por nada pra mim Ah, é verdade Ah, o MSzão bolado, 514, que isso Rapaz, é um druida? Não é, o druida, druida Nossa Eu sei o Tears, dois tem EK e druida É que na verdade, todo EK sonha em ter um ED pra jogar de acordo com o que você quer, né? Porque você fala assim Porra, esse ED é muito ruim, né? Poderia estar fazendo isso Aí a gente fala assim Nossa, se eu tivesse um ED Ia ser pior Ia ser pior Mas é, aí não joga, né? Tem um ED e não joga Só tenho... Aqui no Char agora eu tenho mais 780 Burst Arrow Cara, já gastei, mano, 5 mil Burst Arrow hoje Eita, pô, vamos lá fazer o grumo Fazer o grumo já que tô aqui, né? Tch Lina mulher, infinita abertude Gostava o quebrar, descobriu o que eu vou mudar Tch 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 E Tch P Já divulga, né? Galera Ficar muito bom pra divulgar Não, abri a do Robinho também Home food, abestado Não usa o food não Home aí, ó Caiu do Do ar, porque Nossa, tem que ficar regulando Ô Robinho, você não faz Box aí não, Robinho Você tá doido Claro que tem, desce mais Ô louco, aí no meio Dá pra fazer a box pra caralho Das Arábia Eu só não vou aí fazer uma box Também Tá treinando Não, tô lagado, né fi Com 315 dms Olha lá, eu vou... Não Cara, se eu tivesse no Brasil Cara, eu ia ter ocupado uns 10 lbs dessa double aí E naquela semana ali De uma semana antes da double Esperando pra te ver Portanto, tem uma maré ali no drone, gente Confia Opa, tá aí no drone Peraí que eu assisti Tá aí com o Hulk, é? É, tá com o Hulk Vai que, tá ligado Que eu dou sorte, né velho Vai vim Ah, eu vou... Vai vim Agora, mais sorte que o Dimas Acho que não tem não, viu Vai vim Dimas é porque tem um monte de char, né cara Eu tô no char, olha quantos amarelos que eu tropei O Leandro nunca tinha trofado o item, nunca Foi quando o Dimas trofou Boa Vai vim um Spaghetti Realm, tá? Porque eu quero um Pô, Spaghetti Realm já vou... Caramba, aquele bicho chato, né Mas você tá querendo Eu não tenho dinheiro pra comprar ele, não Só tem que olhar meu char de vez em quando Come food, você também, abestado Pegando, pegando food, rapaz Tá cheio de food ali, não come Não, é que... Eu esqueci Sabe dizer se a Carla já pegou o 250? Não sei, mas eu já vou olhar o site Se ela não pegou, ela tá já perando, viu Ah, ontem eu acho que ela já ia pegar Não, era ontem, não, pegaram 249 Pegou, pegou, 250, 250 Ela dava 49 ontem Ave Maria, que era ontem Só que SD nesse bicho aí, meu pirâmide É avalanche, avalanche Não, bate SD também que é bom Olha lá, olha lá, olha lá o que eu peguei Não sei ainda, eu tô vendo o seu marca ainda Ah, pode perder, é aprazado Ah, não ganhei, não ganhei de nada Não ganhei de nada, quer dizer que a sua sorte é só pra você mesmo Não, às vezes quando eu falo assim, vários grupos já droparam Quando eu falei que eles iam dropar, eles droparam Vários, vários O Neon também, o Neon já dropou coisa pra porra já Já Ah, não veio? Se matou agora só pra mim, só pra você ter noção Ah não, é atrasado mesmo Véi, eu já dropei, hein Véi, eu já dropei, ó Vou fazer uma lista Duas Elvas e Meio Uma Falcon Rod Um Lion Book Um Soap Um Final Judgment Um Teorje que Amuleto Calma que tem aí mais coisas Vai se ano Vai se ano, vai se ano Duas Elvas e Meio Uma Falcon Rod Um Teorje que Amuleto Um Soap Um Lion Book Um Final Judgment Já deu sete ítons Até agora Só os amarelos, né? É, só os amarelos Tá, eu tô lembrando só desses set agora Mas eu acho que tem mais Deixa eu olhar Nas fotos que eu mando pra galera Tem uns caras que é muito sortudo, né, gente? Tá com uma pá de tempo Que eu dropei um luto, viu, bicho? Já tô até já Esperando pra dizer É, o meu fazia tempo também que eu não dropava Eu dropei aquele do... Do Falcon Do leão lá, do Falcon Só que também fazia muito tempo que eu não dropava E o Karate parece que é tão sossegado aí E o Karate falou Ah, você viu uma Cobra Sword também, ó Oito Itens E o Karate falou Ei, quanto é a coife? Dá quanto pra cada um? É o Karate falou Ah, tá até aquela séptica, eu dropei Pronto Bem normal mesmo Oito Itens Oito Itens amarelos do dropeia Só esse ano Cobra Sword Lion Book Falcon Horde Duas Elvas e Meio Um Stope Um Final Judgment Eu participei, hein, rapaz? Tudo bem? Bom E mais um item aí Que eu falei que agora não tô lembrando Oito Itens Oito Itens Fala aí, nego É Pronto, tô na minha última Na minha última Burst Arrow Não, é Meu último Beaver carregado Burst Arrow Daí eu vou no DP pegar mais 62% O par de distância Começou do zero? Não, tava em 68 66 tava Demora, filho Demora Eu acho que caçando da UPA Mas o que é aí, viu, Niel? É, caçando UPA Mas pra quem não pode caçar É Fica assim, cara Imagina, Stamera Aqui o meu EPS Stamera 250-300 Stamera Stamera Noi, esse teclado Muito da hora aí O teu teclado Da hora pra caralho Parece uma balada Presente Ah, olha aí, Niel Você tá vendo a bag aqui? O Ryuk? Tô Fala aí O que eu tava fazendo? O Ryuk? Eu sou o Jorn de O Channel Tem que ter um cara Abrecedor Toque, toque Fale, Carla Grátis, 250 Parabéns Parabéns Dá pra mudar já ali, ó 250 a mais Já dá pra gente fazer O Pichão Olha só isso Você tava rolando? Não, eu tava dormindo mesmo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, era pro Perot Não, você tava fazendo Um bar Você tava pegando Um CT ali Mas não Juntando Não, é a última BP Aquela quest do Zelda? Ah Não, acho que não é da Zelda Isso não Mas é alguma quest Não é da Zelda não Mas é Vamos falar que eu sou meio bocó Mas é a da Serpentine Tower Os itens de lá O Caldeirão As duas caseiras O Matinho Tenora Pode crer Estou curadão naquela quest Nossa, que saudade de jogar assim rapidinho Ó, vou te ensinar Você não precisa Ó, ali ela tem o risco de cair pra fora, tá ligado? É aonde você fala? Da parada aqui? É, você não precisa ir lá clicar lá Você pode puxar x-plate lá pro meio Ah, pode crer Mas eu tenho medo É a última vez que eu tentei fazer isso aí Eu morri com o Tadeu Aí eu peguei em trauma Porra, pra mim é muito mais fácil assim, cara Jogar ela lá no meio, tá ligado? Ah, pode crer Mas eu, tipo assim, ó Eu só tentei uma vez E essa vez eu morri E aí sabe que cachorro que é picado por cobra tem medo de salsicha, né? Não, não, não tem nem foda nada que ela tá junto Não, até que tem um pouco de lógica Eu não entendi muito bem, não Boa, velho, vocês dois estão devagar mesmo, hein? Cachorro que é picado por cobra tem medo de salsicha? É, ué Tô medo de salsicha, ué É, ué, pro cachorro uma cobra parece uma salsicha Ah, tá, é, faz sentido Então, cara, da primeira vez que eu morri já fiquei traumatizado, tá aí, deixa pra lá Não, não tá certo Poxa, eu desci dois charmeão sem tá treinando essa noite E aí, não é carlo Opa, veio dois aos... Eu acho que é o jogo, o jogo Eu acho que pra semana a gente já vai ter trabalho, não? Essa semana você já começa a fazer muito acesso A semana, mas agora pensa numa mulher que não vai dar salsicha Poxa, eu quero fazer esses acessos aí também Eu não tenho mais de neve Essa semana a gente pode ir pro chão Eu tô... 275 Vocês sabem qual que é o primeiro acesso que eu quero, né? Scarlet, Oberon GT, né? GT, mas GT você já fazia antes Não, rapaz, eu só fizemos só o Dizal com ela Só o Dizal, o mais difícil eu fiz Ah, o resto é pra cima Não, mãe, só agora 250 O Beron Uma vez lá Agora a dona Carla vai ficar milionária É agora, né? Eu não tenho nenhum desses aí também Você sabe que eu sou focado em ganhar dinheiro, então Só ali, ó Todo dia eu faço minha Warzone Capricho Imagina se eu puder fazer outras coisas mais Ah, tá indo fazer não sei o que Eu vou fazer o Niel Eu vou dar um pulinho ali Fazer um Skart Ok, tô indo junto Vou dar um Hit e sai É, agora, agora É, mas eu vou fazer o Skarnet Eu vou fazer o Skarnet Eu vou fazer assim, ó Pronto, eu aprendi a fazer a mecânica da Skala Com o Pasta Eu vou fazer logo mais Aí eu vejo Eu assisto muita live Eu vejo como é que faz Ah, mas eu vou lá Entro, dou um Hit Já sei que eu não posso fazer Pode sim, é bem de boa Precisa fazer algum acesso antes? Alguma Quest e tal? Não, Skarnet, Oberon e Drummer Essas coisas eu não preciso não Ah, beleza O Drummer precisa sim O Drummer precisa ter Skarnet e Oberon antes É, é verdade mesmo Pra você fazer o Drummer você tem que fazer a Skala É Nós vamos na raça, né, Gil? É Tô precisando Eu não tenho nenhum desses acessos Só vem Top Você manda tudo volta ao normal A gente já sai fazendo isso Ah, e agora eu posso terminar o acesso à livraria, né Que agora eu acho que eu passo naquele espelho, maledeto É, só falta ele mesmo, né, Carla, também, né Só Só fiz tudo Só não consegui passar no espelho Porque não tinha Lego Tá dando bom aqui, Cora Quase é do Cacati espiar a hora, tá bom É, eu tô vendo aí Tá legal Você tá gastando muito, seu balão, você tá bem Não dá pra currar, não dá pra currar Meu balão tá sem bui, me diz Ah, então, entendi Dona Carla, vamos lá Se você é expert nessa parada, você vai me explicar Quanto? É, eu tô ali assistindo a live dos meninos Pra eu... aí eu... aí tá lá o tempinho lá Eu recolho cinco tickets, dez tickets, quinze, vinte, vinte e trinta, certo? Certo Certo Esses tickets aí são pra você... é... ali tem um... tá vendo que embaixo da live tem um pacotinho de presente? Sim Clica nele Aham, já cliquei Então tá, esses tickets te dá o direito pra mandar somente fogueira, tá vendo ali? Sim Então, tem live, por exemplo, a live do Cote, se você mandar uma fogueira, você ganha cinquenta pontos a mais no teu... quando você tá farmando teus pontos ali Cada fogueirinha, você ganha cinquenta pontos Eu acho que a do Vex Crown também Mas a maioria te dá dez pontos só Cada fogueirinha te dá dez pontos ali, quando você digita no chat lá, exclamação points Qual a live que você tá? Eu tô na do... na do Robinho e na do Perotti Pô, não faço, não gasta com a gente Não é, não gasta... é, não gasta, ainda não gasta com eles, então Mas a gente gastei o link Eu já mandei duas foguinhas pro Perotti É, o foguinho é bom pro streamer, porque faz com que... quanto mais foguinho ele tiver... dependendo do número de streamers online Ele vai subindo no ranking, entendeu? Sim Porque vai ficando mais visível Tá, mas eu quero saber, pra eu... pra eu... coletar itens Pra eu, ó, Nightmare Blade, Robinho Provo agora, ele não tem cap Não, não tem cap não, o espaço tá furo A tua... a tua conta na Booyah, ela é atrelada ao Free Fire? Não, minha conta na Booyah, ela é atrelada ao meu GB, eu... ó, Steel Boots agora E não tem cap, você não tá pegando, tá, Robinho? Só pra você avisar Não, eu tô pegando... Então é assim... Por que que tá dando a mensagem vermelha que tá full teu, tua loot de... tua categoria de loot? É, porque quando a gente enche o ABB, ele vai pra outra já Olha, verifica-se direito aí Quando dá a mensagem vermelha... quando dá a mensagem vermelha é porque aquela BP encheu Ó, o teu balance tá 8, rapaz, tu acabou de dropar 2, que era pra dar 65k, rapaz, você não tá pegando Hummm... Eu não tá... eu vou aí pegar tuas loot, hein Hummm... Peraí que eu também vou logar lá pra pegar Ah... Tá, continua... Daí, eu junto... Então, aí, tipo, se eu mando fogueirinha lá, por exemplo, pro Ducote Daí, no Ducote, porque os meninos ainda não tem loja, não tem essas coisas, né? Ele vai te dar 50 pontos E eu preciso de quantos pontos pra resgatar o... quantos tigreacões, por exemplo? Ducote, por exemplo, você precisa pra resgatar 25 tigreacões, você precisa de 12k Meu Deus, tem que assistir... É rapidão, é rapidão É rapidão Assista a live do Vexclaw Vexclaw é 7 mil e alguma coisa só de conta Eu já te digo quanto que é do Vex Mas... Eu assisto direto Eu também, a Vexclaw é a que mais tu tá ligado aqui É, eu tô ligado por ter resgatado pro iPhone lá, né? É, mas eu resgatei no... no... Dropzinha É Vexclaw é 9 mil pontos 9 mil? É Que level que é esse aí, Karot? 296 296 Esse é o Sorcer Perumbrinhas, por exemplo Perumbrinhas, eu já te digo quanto que é Ó, o Ferumbrinhas é 10 mil pontos Mas é loja infinita, né? Como assim, loja infinita? Ah, ele tem lá pra resgatar 999 milhões, 999 mil, é loja infinita Ah, tá Então, por exemplo, eu resgatei esses dias, eu já tô com quase 5 mil de novo no Ferumbrinhas Top E... aonde eu resgatei o iPhone foi no dela, do... R$15,00 foi no... Dropzinha Mas como você faz? Você só deixa aberta? Só, só assistir a live e farmando pontos É, na verdade, depois é onde eles vão resgatar a loja, você tem que ser rápido Tipo, é só um Aí, mas é isso O que acontece É... esse tipo de loja que dá esses itens Eles... 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 eles resetam a loja dia tal, dia tal Então eles vão renovar a loja E dão a hora Então eles jogam lá dois celular Quem for mais rápido pra resgatar o celular Resgato Eles mandam o celular Ou mandam o PIX no valor do celular Eu, por sorte, consegui resgatar um iPhone 12 Peguei dois mil reais Eu não queria o celular Mil reais? Cinco mil reais Quatro? Ah, tá Caralho Mas e se você não resgatar o celular, eles te dão PIX? Vai acumulando... tem outras coisas que você pode resgatar por lá Tem um limite E é mais fácil de conseguir Tem outra coisa Ah, 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 o Otam Mederline lá Isso aí pode virar um item de 250k É, eles têm que confiar Mas aí, por exemplo, aí eu deixo... eu deixo logado na minha conta e deixo... eu não preciso... só deixo o PC ligado Aí fica farmácia Exato, só que você tem que colocar um... um... uma extensãozinha pra ficar dando refresh na tua página Porque, lógico, a boia tem um bot que detecta você não tá fazendo nada, então daí ele te desconecta Então eu tenho um botzinho que dá refresh na minha página de 10 em 10 minutos Caralho, eu não acreditava nisso não, véi Ah, é verdade, é verdade Agora, tibia coins... eu não gasto dinheiro no tibia, eu só... eu faço minhas... minhas prêmios só com dinheiro resgatado nas lives que eu assisto, que eu deixo ligado Caralho, véi... que estrutura Ah, o Duplote, por exemplo, tem toda segunda-feira às 10 horas da noite, ele tem um sorteio Para quem assistiu 25 horas de live durante a semana inteira O João, o Betiol pegou 250 tibia coins na semana passada lá Pegou, então E aí tem o periférico também, que se você não tiver fim ele te manda um pix de 250 reais Então tem um sorteio lá para 500 pessoas, é o que mais ou menos acontece É o número de pessoas que consegue farmar os... ficar às 25 horas, né? Olha lá Caralho, véi... Tem um sorteio também diretão, que eles fazem sorteio, você está assistindo ali... Ah, vamos fazer um sorteio para quem está na live ali, de 25 tibia coins Vira e mexe, tem sorteio Se não tem tibia coins, tem pro tibia blackjack Da hora É, vale as chances de ganhar dinheiro É por isso que eu só tomo no cu, véi, eu tenho uma preguiça por essas coisas que eu nunca vi, cara Mas isso que é bom, você não precisa fazer nada, é só deixar ligado É, então Como faz para baixar essa extensãozinha aí? Eu te passo... O link Tá bom Se os caras dão tudo isso aí, imagina que os caras não ganham, né véi Tem um RL meu aqui, eu não sei se vocês conhecem algo do LoL, assim Mas enfim, é... Ele é mó num campeão, é Arthur Lances, eu não sei nem se vocês conhecem O moleque ganha muita grana por mês na Twitch, véi Muita grana É, é só fazer certinho, cara, que você ganha dinheiro E ele ganha em dólar ainda É, a boleta Melhor do que dinheiro, vamos lá Oi, vem cá Olha, eu joguei no channel ali pra você Tá Aí assim, você vai baixar a extensão E daí você... quando... quando... Ela estiver ali, você vai ter que fazer um comandinho É... vai clicar, vai aparecer um... parece uma pecinha de quebra-cabeça Vai clicar, vai clicar em Easy Auto Refresh E daí vai colocar ali em segundos Eu coloco sempre o 601, 602 Que é quando dá os 10 minutos pra eu ganhar os meus... Meus... 10 pontos Seus pontos É... daí ele dá o refresh Top Como é que é? Isso aí é pra ficar pegando automático, agulha? É, fica fazendo... dá o refresh O Easy Auto Refresh Porque senão, às vezes a bui, ela... ela entende que você... Tá FK, não tá lá, e quando você vai ver, você não tá formando pontos Ela detecta... Ela detecta sozinha Daí, você desconecta do chat e você para de formar pontos Agora eu já tô na live do Keratão também, olha lá Viu? Tá indo fazer um Scarlet, hein, Kerat? É, o pessoal que deixou eu dar um tapinha nela e eu vou... aproveitar a onda Eu vou ver como é que se faz o tapinha nela Ah, já foi... é... aqui já foi Já foi? Ela tem... ela tem o delay dos... É, mas é só dar... eu saquei as 3 SD dela, não sei quanto Quando que vocês estão pensando em fazer os acessos? Só pra eu me programar aqui, véi Partido de amanhã É, amanhã, não sei, porque a gente precisa fazer o último ponto de acesso... não, a gente precisa de 2 dias, né, por mim, ó Vai ser isso Ah, tem que esperar o pessoal matar ainda Por que que você foi no baú ali direto? Ah, porque por dia, cada 24 horas, você pode pegar... esse baú é... do cenário Ah, tá, o que que tem lá dentro? Ah, eu peguei o... quase um K e no outro eu peguei esse suco de milkshake aqui E agora eu peguei um life ring Se vocês puderem fazer lá das 8 pra frente, dá pra eu ir Não, eu acho que ainda não Por que que é aquela mensagem vermelha que apareceu na tua tela? Ah, é da ilha, não sei por que, tá aparecendo É, porque a Scarlet manda aquela mensagem no Shark tem tudo É, mas você viu que... Você viu que quanto mais acesso você tem Aparece coisa a mais lá na mensagem? É Pô, se você tiver, por exemplo, até a Pantera Preta, se você tiver, aparece uma mensagem a mais lá É mais estranho isso Eu vou trocar a Pantera vermelha aí Quanto era essa, Querote? Essa aqui é aquela do Natal Você tem que acender as tochas, sabe? Tem que manter as tochas acesas no servidor E depois, quando o Papai Noel apareça, você consegue pegar ela Aí, tô indo pras minhas últimas 7 mil Burst Arrows Meu Deus, bravo Qualquer um pode pegar aqui, Not O que? O baú? Não, essa montaria? Qualquer um desde que o servidor ganhe Ah, mas então não foi desse ano, né? Não, foi do ano passado eu peguei a minha É porque esse ano não ganhou É, esse ano a gente perdeu as tochas Ó, 3 se eu vertou aqui Ah, tá bom Tá compensando os itens umbral pra aqui, né, velho? Tipo, Axe? Ah, sempre, né, brother? Compensa, então? Item umbral é... Moga se foca no meio que moga se foca Tá focarizado Tá o Joe Joe Barros lá Que eu nunca sei quem é Ah, não queria saber, né? Tô lembrando que... Na hora que forem fazer lá o bang lá É só me chamar, hein? É, tem que depender do canário entrar Mas depende do canário entrar Fazer a arena drum com esse carinha aqui Qual? O Tadeu Pronto, reseta quinta-feira a arena Vamos ver se antes de quinta não é que faz mais um Ver se não aumenta mais um pouco É essa quinta agora? É Eu fui com o Ryuki ontem Eu cheguei acho que um a mais Do que a gente fez com nós três lá Eu acho que esse encontro A gente foi com bastante gente É muito bicho Se um morre A chance da gente morrer muito grande Eu morri, depois foi tudo Depois foi o... Que cara que tava com a gente? O Betion É o Betion Aqui que aí tem muito bicho, né? É 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 E aí Se inscreva no canal. 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 O ruim dessa arena grande aqui que demora demais, né, cara? Ah, só a próxima. Já a próxima. Ah, vou baixar aqui, tchau, vamos ver. Tipo, mas que eu tente te ver. Há sempre uma escolha a se fazer. E não me importa onde eu posso chegar. A minha internet acabar, eu não consigo fazer um pós hoje. Hoje é dia 6, dia 9 é pra eu fazer meu... pra eu recarregar mesmo, então... Tá logo aí. Põe em quantos... Carla, você coloca quantos segundos? 601, 602... 601... Aí dá start? É, quando der 601 segundos, ele dá um refresh na página. E aí, por exemplo, se eu abrir várias guias, eu tenho que ir por 601 em todas as guias? Isso, em todas elas. Em cada guia que você abrir, você tem que fazer esse processo. E de vez em quando, você dá uma verificada se tá funcionando. Porque, às vezes, tem páginas que você vai lá, o Easy Auto Refresh se desligou. Então, de vez em quando, eu dou uma verificada. Mas você só faz isso uma vez, tipo assim, pra configurar sempre. E quando você abrir de novo, a mesma página, ele já vai tá ligado. E se você não abrir, igual a Carla falou, pra dar buggy, né? É. Porque, às vezes, você abre a página... Depois que você faz umas duas, três vezes, fica tranquilo. Mas, às vezes, você abre a página de um streamer lá, com uma guia que ainda não... O Easy Auto Refresh não tinha sido ativado. Aí, o que acontece? Não fica farmando. Ah, é. Você vai ficar triste, porque eu queria achar ela aberta a tua. Aí, vira e mexe, tem os sorteiozinhos automáticos do... Tibia Coins no Tibia Blackjack, tem os covens que ele ganhar. Eu lá no Tibia Blackjack, eu já tô com 80 Tibia Coins lá. Só farmandinho assim. Tô esperando juntar uns 150, pra trazer pro Tibia. Eu tô esperando só eu ganhar o dedo de Páscoa lá e... E o saco também. Ferrumbrinhas, Vex Crown. Ducote. O Ducote tá off. Esse Huanzeiro aqui da Ponto também. Olha lá embaixo, tá escrito... Loja, alguma coisa, exclamação loja. Tá. É, geralmente, se ele tá aí já na sua página de pesquisa, ele é um streamer meio bonzinho já. Então, ele te dá alguma coisa. se ele tá aí... . . . . Mas que eu tente te ver Acerta mais coisa a se fazer Não importa onde eu posso chegar Ah, eu tô olhando pra lá também Eu preciso? Pulo Não importa Caramba 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 Ah Caramba Belos detalhes que você compreendeu Simples desejo não é Centímetros e notas Jogar tão bem Carro de catacomba Será que o level 49 da conta do dia? De viver Não sei nem o level Tardos? Tô até um pouquinho pra pegar os 50 e mudar minhas portas aqui Tamo aí Bom, deixei umas lives abertas aqui, vamos ver Tem vários detalhes que não se compreendeu Um simples desejo É, vai com cedo é um ponto não Porque a maioria que dá muito ponto Acho que vai sair daqui a pouquinho, né? É Por quê? Ah, eles param também, né? Eles tem que comer, dormir Aí tipo assim, você vai formar durante a semana Talvez, se você deixar ligado o Vecscol No final de semana, sexta-feira que vem Você já tem 25 de pia põe É, meu, e quando você vai formar?